Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje eu estou aqui de Mulher Maravilha. Eu acredito que todos nós, homens e mulheres, temos uma maravilha dentro da gente. Você tem um monte de dons, você tem um monte de talentos e é esse o tema do vídeo de hoje. Como é que você usa esses dons, esses talentos para falar em público? Eu vou te dar dicas, técnicas de oratória para você levar o seu talento, levar a sua melhor versão, levar o seu poder diante de um público. Mesmo que hoje você se sinta acanhado, envergonhado, meio temeroso, ao final desse episódio você vai saber exatamente o que fazer para se empoderar diante de qualquer público. E para a gente começar, eu já quero fazer aqui um pedido para você, já deixa o seu like. É novo no canal? Inscreva-se, tem um link aqui ao ladinho. E falando em já deixa o like, a Alana deixou um comentário muito fofo. Ela disse que antes mesmo de começar o vídeo, ela já deixa o like. Alana, beijo especial para você. E no tema de hoje eu vou contar para você 5 técnicas de oratória para você falar super bem diante de um público. E uma dessas técnicas é relâmpago para você aplicar já. Você gostou das técnicas relâmpagos que eu dei nos episódios passados? Então hoje tem mais. Falar em público, a gente não usa só quando vai dar palestra, quando vai fazer uma pregação. A gente não usa só quando tem um público formal diante da gente, não. A gente usa em todos os contextos. Você vai participar de uma reunião na empresa, você vai vender um produto, você vai expor uma ideia, você vai conversar com um grupo de amigos, você está em um congresso e quer aproveitar para fazer networking. Nós usamos a habilidade de falar em público em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa área afetiva. Sabe por quê? Para falar em público você precisa ter controle emocional. E nos seus relacionamentos afetivos, do que você precisa? Ter muito controle emocional. Muito! Técnica número um, técnica número um é essa, controle emocional. Para você falar em público você tem que ter controle emocional. E aí a técnica é uma técnica inversa. Você tem que saber o que é que tira você do eixo, o que é que te deixa ansioso, o que é que te deixa nervoso. Por exemplo, você se sente mais nervoso, mais ansioso quando o público é conhecido ou quando o público é desconhecido. Falando nisso, já vamos fazer uma pesquisa? Adorei esse negócio de pesquisa. Então aqui do ladinho tem um link, clica que você vai ver as opções. Vamos lá? Você se sente nervoso quando tem que falar em público. Em qual situação? Quando o público é conhecido, você olha e fala, nossa meu Deus do céu, olha lá, fulano tá lá, vixe, meu chefe tá lá, nossa, aquele cliente meu tá lá, minha família tá lá. Quando você olha pro público e vê que tem alguém conhecido, você se sente nervoso ou você se sente nervoso quando o público é completamente desconhecido, você não sabe quem é, você não sabe quanto que aquela pessoa sabe do conteúdo ou não, se sabe mais que você ou menos do que você. Opção B, quando o público é desconhecido, você se sente nervoso, ansioso quando você tá diante de um pequeno público e de repente tem mais intimidade deles fazerem perguntas pra você? Ou você se sente mais ansioso e nervoso quando o público é grande, você vê lá e grande depende pra cada um, porque às vezes 50 pessoas é um público muito grande pra uma pessoa, às vezes é acima de 10 mil. Então, pra você, é quando o público é grande ou é quando o público é pequeno? Qual é a opção que você se sente mais ansioso e nervoso? E a última opção, na verdade a última não, mais duas opções, você se sente mais ansioso e nervoso quando você tem que falar com o microfone na mão ou quando você está sendo filmado? Tá aqui, várias opções pra você, clica, responda, quanto mais eu souber de você, mais específico é o conteúdo que eu trago aqui pra você no canal. E ontem, eu fui assistir Mulher Maravilha, adorei o filme... O filme, não sei se você já assistiu ou não, mas eu fui assistir ontem, tô até aqui, uniformizada. Bye, Mulher Maravilha. E uma das coisas que me chamou a atenção no filme é o quanto que ela precisava ter controle emocional e muitas vezes o quanto que ela precisava de uma explosão emocional pra trazer à tona a sua melhor versão. Então aqui já fica a primeira técnica pra você. O que que te tira do eixo? O que que te deixa ansioso e nervoso? Segundo, o que é que traz à tona a sua melhor versão? Aquela garra, aquela energia, aquele amor, aquela vontade de fazer acontecer? A primeira técnica pra falar em público, óbvio, eu não vou considerar domínio do conteúdo. Eu já pressuponho que você domina o conteúdo que você vai apresentar ali. Eu tô partindo do pressuposto que você já domina e agora você precisa dominar o quê? As suas emoções. A segunda técnica de oratória que eu quero passar pra você é a seguinte. Muitas pessoas, quando elas vão falar em público, elas ficam paradas e elas dão ênfase pros slides. Então imagina que aqui do meu lado apareçam alguns slides. Vou cop... Apareceu agora slide, um, dois, três e... Uau! Além de psicóloga e master coach, agora eu sou mágica. Tô brincando. Então quando o palestrante, o apresentador tá falando com slide, um erro que eles cometem é dar ênfase pro slide. Ô Gi, qual é a dica? Você dá ênfase pro slide quando a ênfase é pra ele. Quando não a ênfase é a sua, você pode até entrar na frente do slide, você pode até tirar o slide se você quiser. Tem uns pointers que, sabe, tem aqueles lasers, aquela luzinha vermelha, você passa o slide pra frente, você volta o slide, tem um que chama black screen, uma telinha, uma teclinha que você clica e soma o slide. Aí o foco é completamente em você. Técnica pra falar em público, use recursos audiovisuais sim, use slides, use som, use música. Agora saiba discernir. Falei certo? Não. Discernimento. Ok, saiba diferenciar quando o foco é o slide e quando o foco é você. Por favor, não cometa o erro do foco ser 100% slide. Tem gente que até meio que vai saindo da cena pra dar ênfase pro slide. Se pudesse, até se escondia. Nananina. Não. O foco é você. Se o slide tem tudo o que você vai falar, nem precisa de você, vai embora pra sua casa. Do que eu compartilhei com você agora? Faz sentido isso que eu tô dizendo? Sim ou não? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra mim, eu adoro ler seus comentários, eu sou apaixonada por ler seus comentários. Inclusive, ó, beijo especial pra Adriane, pro Pense Nisso, Pense Nisso, eu não sei qual é o seu nome, mas vira e mexe, você comenta aí. Não sei o seu nome, coloca aí pra mim nos comentários qual é o seu nome. E beijo muito especial pro Sandro Dias e pra Rosiane. Beijo pra você. Vamos continuar. Técnica número 3 pra você se apresentar diante de um público é você respirar da forma correta. Qual é a forma correta pra respirar? Inspira pelo nariz e solta o ar pela boca, ok? Faz junto comigo agora, inspira, puxa o ar pelo nariz, expira, solta o ar pela boca. Bom. Qual é a técnica pra você ter fôlego durante a sua apresentação? Inspirar por boca, inspirar pelo nariz. Por que que as pessoas têm vício de linguagem? Por que que as pessoas ficam, às vezes, falando, é... Bom, primeiro porque ela não estudou direito o conteúdo, aí ela fica construindo o raciocínio no meio da fala, aí ela fica, é... Enfim, eu falei mais sobre isso num vídeo 10 erros mortais da oratória. Se você não assistiu, vou deixar aqui o link na descrição pra você assistir. É um vídeo uau! Muito bom o conteúdo, vai super te ajudar no seu desenvolvimento. Mas, enfim, voltando, quando você inspira e expira corretamente, você não tem nada disso. Inclusive, essa é uma técnica pra gente se livrar de vícios de linguagem. Só que o detalhe é que pra você ter fôlego durante a sua fala, você precisa respirar abdominalmente. O que que é isso? Vou virar de ladinho aqui pra você. Quando você inspira, você enche a sua barriga, o seu abdômen de ar. Então, você fica barrigudo. E um detalhe é que seu ombro fica parado. Nada de fazer isso aqui, ó. Não, 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 não. Ombro parado, inspira, barrigudo, solta o ar, tanquinho. Essa é a técnica pra você mandar ver bem exato. Você vai precisar de fôlego, então respire corretamente. Everton Souza, Júlia e Alex. Beijos pra vocês. Muito obrigada pelos comentários. E você que tá assistindo aqui comigo agora, deixa seus comentários, deixa suas perguntas. Qual tema, qual tema você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos? Deixa aqui que eu vou atender seus pedidos com certeza. E falando em comentários, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu note. A Cleodene Menezes, ela disse que ela tem melhorado muito em todos os pontos fracos. Você me ajuda demais. Ela falou, ó, Cleodene, beijo. Como é que você faz pra melhorar? Você tem que pegar as dicas que eu compartilho e entrar em ação. Informação sem ação, ó, não vale pra nada. Show, parabéns, Cleodene. E a Mari Teixeira falou, parabéns, adoro seus vídeos. Eu adoro seus comentários. Adoro, adoro receber comentários. Edson Feitosa, parabéns de enriquecedoras. Dicas enriquecedoras e de muita ajuda. Priscila, amei as dicas. Esse canal é muito bom. Se o canal é bom, gente, me ajuda a compartilhar. Esse canal é nosso. Ele não é meu, ele é nosso. Então pega o link do vídeo, compartilha. Pode fazer o download de tudo isso através do podcast. Tem o link aqui na descrição do episódio também. E deixa seu like. Deixa seu comentário. O YouTube, ele funciona assim. Quando ele vê que um vídeo tem muitos views. E muitos views rápidos. Por isso que eu falo pra você. Se inscreve no canal e clica no sininho. Clica no sininho. Clica no sininho. Clica... ok. Quando você se inscreve e clica no sininho. Quando eu publico um vídeo novo, o YouTube te manda uma notificação. Ele vê, nossa, esse vídeo acabou de ser publicado e teve um monte de visualização. Um monte de like. Um monte de comentário. Esse vídeo é bom. E aí ele mostra esse vídeo pra mais pessoas. E mais pessoas começam a crescer e se desenvolver. E esse é o propósito do nosso canal. Então eu conto com você. E eu quero aqui fazer um PS. Não é o PS não. É a próxima dica que eu já perdi as contas. Dica número 4. É sim. Ai meu Deus. Tô empolgada demais hoje. Essa mulher é maravilha. Mas tá bom. O Tedinho deixou um comentário no vídeo. Adeus a timidez. Se você anuncia esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição também pra você assistir. E ele disse o seguinte. Olha só. Pra perder a timidez é simples. Dois pontos. Bebida alcoólica. KKKKK. Sabia que é simples mesmo? O álcool manda completamente embora a timidez. Por quê? A pessoa quando ela é muito tímida, ela tem duas vozes dentro dela. Na verdade, todos nós temos. O que eu chamo de voz sábia e voz sabotadora. Quando a voz sabotadora da pessoa é muito elevada, ela fica dizendo o seguinte. Não, não faz não. O que vão pensar de você? Imagina. Se não der certo, fica na sua. E essa voz sabotadora muito alta faz a pessoa ser tímida. Porque o tímido, ele tem medo de se expor. Ele tem medo do que as pessoas vão pensar. Quando a pessoa toma uns goró, o que acontece? Essa voz sabotadora, ela é cessada. Ela fica muda. Aí a pessoa se solta. Ela vai pra balada. Ela vai na festa de casamento, formatura. Ela dança. Só depois que ela tomou uns goró. Isso é péssimo. Sabe por quê? Porque ela não tá vivendo a melhor versão dela. Ela tá se sabotando dia após dia sem perceber. Então, o comentário do Tedinho, ó, faz todo sentido. E essa é uma técnica de oratória. Pra você se apresentar diante de um público, pra você ser autêntico, pra você viver sua melhor versão, você precisa, precisa calar sua voz sabotadora. Você fala pra ela, shh! E fortaleça sua voz sábia. O que a sua voz sábia diz pra você? Você consegue? Você pode. Você é digno. Use as suas forças. Dentro de você há uma grandeza gigantesca. Use as suas qualidades. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E a última técnica de oratória que eu vou compartilhar com você hoje é baseada no comentário do Marco Antônio. Ele disse o seguinte. Minha gata Antônia, que no vídeo retrasado passado, já não sei mais, eu falei sobre um pouco de bicho de estimação, que bicho de estimação também tem timidez. Enfim, ele disse assim. Minha gata Antônia só brinca com bola quando não tem outro gato por perto. O mesmo na hora da comida. Os outros gatos põem o focinho na comida e ela fica de fora. Técnica pra você falar em público é você não abrir mão do que é seu. Aquela oportunidade é sua, vai lá e agarra. Você pode contribuir? Vai lá e fala. Para de se esconder. Para. Agora, pensa o seguinte. Ao longo do último ano, quantas vezes você teve oportunidade de expor a sua ideia, de falar, de contribuir, ou de erguer a mão para tirar uma dúvida, ou de conhecer uma pessoa nova. Quantas vezes você teve oportunidades como essa e você se calou? E quando você se calou, o outro foi lá e brincou com a bola. Fazendo aqui uma metáfora com a gata do Marcos. Marcos? Não. Marcou. Outra pessoa foi lá e simplesmente pegou a comida do potinho e você, ó, ficou ali babando, sem fazer nada. Perdeu a oportunidade. Então, última técnica que eu quero compartilhar com você é para de perder oportunidades. Para. Ninguém vai vir te convidar. E aí? Vamos lá? Vem cá. Me dá a sua mão. Não. É você que tem que ir. É você que tem que ousar o dia. Usar o dia. Usar o dia. Não. É você que tem que ir lá e tomar o lugar que é seu. Mesmo que as pessoas digam para você que você não pode. Sim, você pode. Sim, você pode. Just do it. Um parêntese aqui no filme da Mulher Maravilha. Eu não vou contar do filme para você não, mas ela sente dentro dela um chamado de fazer algo a mais. E as pessoas ao seu redor, inclusive as pessoas que ela mais amava, dizia para ela, não, você não pode, você não deve, fica aqui, você vai se machucar. E mesmo assim ela foi lá e fez. Então eu quero dizer algo importante para você. mesmo que as pessoas que você mais ama digam para você, não vai, você vai se machucar, não se exponha, eu digo para você agora, vai, porque você pode, vai, porque o seu coração está te inspirando a fazer isso. Óbvio, se capacite, se desenvolva, se prepare. Ela treinou muito antes de enfrentar o que ela foi enfrentar, mas ela foi. Então treine, se desenvolva e ó. Vai fazer acontecer. Para encerrar, total, está aqui o link para você se inscrever, está aqui sugestões de outros vídeos para você, continue o seu processo de desenvolvimento, deixe seu comentário. Inclusive, gostou do vídeo? Coloca aí, hashtag, gostei do mais. Um beijo, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! 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 Tchau!